Então, sobre o projeto de lei que foi considerado inconstitucional pela Comissão de Justiça, o que esse projeto diz? Fica o Conselho Escolar, órgão colegiado de representação da comunidade escolar, sem fins lucrativos, isento do pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas cartoriais referentes ao seu registro estatutário e suas alterações. Hoje, os conselhos escolares e as escolas, elas têm pouquíssimo dinheiro. Recentemente, inclusive, foi cortado o plano, o programa estadual, dinheiro direto na escola, foi reduzido a 30%. Então, as escolas já vivem numa penúria muito grande e elas precisam ter registro, os conselhos de escola precisam ter registro nos cartórios e pagar anualmente as taxas para colocar ali as atas e alterações. Quer dizer, um dinheiro, inclusive, que nem pode sair do programa dinheiro direto na escola. Então, o que eu peço aqui, por esse projeto, é que elas sejam isentas disso. Primeiro que esse projeto não pode ser considerado inconstitucional, porque o próprio STF já tem parecer dizendo que não é inconstitucional. Segundo, nós temos aqui aprovadas nesta casa duas leis semelhantes. é a Lei nº 8.875 da Aparecida Denadai, lei aprovada aqui, que dá isenção às instituições que cuidam da área ambiental. E tem uma outra lei, nº 7.706, da ex-deputada Brice Bragato, em relação às entidades beneficentes. Quer dizer, esta mesma casa já aprovou duas leis exatamente semelhantes para outras instituições. Portanto, o projeto de lei deve continuar tramitando para que seja analisado por outras comissões e votada em plenário, uma vez que já existem, como eu disse, duas leis semelhantes aprovadas nesta casa. O próprio STF tem um parecer dizendo que não é inconstitucional e, com todo respeito pela Comissão de Justiça, foi dado um parecer e que houve ali uma cópia da redação de um parecer dado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, assim, gostaria que meus colegas votassem para derrubar o parecer da Comissão de Justiça e que possamos continuar discutindo esse projeto, porque, como eu disse antes, ele beneficia imensamente as escolas públicas e os conselhos de escola que não têm dinheiro e que precisam pagar. E todo mundo sabe que as taxas de cartórios não são taxas baratas. Era só isso e eu gostaria de pedir aí aos deputados, ao deputado Nunes, ao deputado Judevan, ao deputado Eric Musso, Rafael Favato, a Janete, a deputada Luzia, o deputado Uds, o Almi, o deputado Imperador de Baixo Guandu, que votasse favorável para a gente derrubar esse projeto, esse parecer, deputado Enivaldo, com certeza, Bruno Lamos, que agora preside a sessão, doutor Hércules, deputado Edson Magalhães, deputado Eliana, deputado Cacau, Vossa Excelência, concluiu o procedimento? Sim, pode ir, a minha defesa já foi feita. E aí